... anos de mandato para fazer um projeto ambicioso. A minha tarefa é projetar o Brasil para os próximos 30 anos. Essa é a essência do projeto. Eu quero transformar o Brasil para as pessoas terem como acompanhar num Portugal, do seu ponto de vista de indicadores sociais e econômicos. Qualidade de vida, matrícula, maternidade, materno-infantil, atenção à velhice, que é uma tendência grave. Então, Portugal tem o seguinte padrão. O Brasil está no padrão muito atrás. Eu quero, em 30 anos, que o Brasil vire um Portugal como qualidade de vida.